Nada. Você não deu pra ela uma TV? Dei não, numa... Que morte, ó. Ela ganhou um colchão e uma barraca. Me dá. Porra, tô entendendo a tu. Tá acertorável. Mas tá bom, pior é na guerra que nem tem colchão. Gil e Juliette zoando Sarah porque ela saiu sem ganhar nenhum grande prêmio da edição. Ela ganhou apenas uma barraca e um colchão. Juliette diz, deplorável mas tá bom. Na guerra nem colchão tem. Ambos estão zoando Sarah, mas Juliette está muito chateada por não ter ganhado nenhuma prova. O que vocês estão achando da aproximação da Juliette e do Gil? Comentem aí se vocês querem que eles voltem a ser amigos ou não. E se inscrevam. 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 E se inscrevam.